E aí guys, beleza? Mano, ontem saiu o episódio 5 de The Last of Us E já começa assim, todo mundo, a galerinha inteira ali xingando a Fedra Colocando, é... dando tiro pro alto, fogos de artifício Que eles estão comemorando que eles lutaram contra a Fedra, né, e ganharam E ainda aparecem os dois personagens aqui, são o Henry e o Sam Que são os caras que fizeram a emboscada contra o Joe e contra a Ellie Já dá pra perceber que o Sam, ele é mudo, ou seja, o Henry tem que fazer algumas linguagens de sinais Algumas libras, pra ele entender o que, né, ele quer dizer Depois já corta pra parte da Catherine, né, que ela tá conversando com uma galerinha lá Aquela galerinha que jogou fogos de artifício alto e tudo mais, xingando a Fedra E ela pergunta onde está o Henry, que é a única coisa que ela quer saber Porque todo mundo tá atrás desse cara Depois de ameaçar algumas pessoas, ela descobre, né, alguém fala que ela tá com um tal de Eldest E que ele ia ajudar o Henry, né, e o Sam E agora a Catherine, ela manda todas as unidades pra procurar onde está o Henry Já tem a parte do Henry e do Sam Que eles estão procurando um lugar seguro, né, pra sair, pra fugir Porque o Henry tá sendo procurado por todas as unidades da Fedra e tudo mais E eles encontram um velhinho, e esse velhinho é o mesmo que foi ameaçado, né, pela Catherine E também morto, né, no episódio, se não me engano, acho que 3 ou 4 Eu acho que no episódio passado, não sei Acho que foi no episódio 4 E, né, ele ajuda o Sam e o Henry a se esconder e tudo mais E onde eles se escondem é justamente onde no episódio passado a Catherine, ela encontra um monte de desenhos, né E aquele buraco lá no chão, né, tudo quebrado e tudo mais É onde, né, eles ficam, eles passam a noite ali E esses desenhos são feitos pelo Sam Passam a noite lá, né, e depois o velhinho vai embora E Henry e Sam, eles acordam com tiros E esses tiros, nada mais nada menos, é que o Joel, né Joel e a Ellie contra aqueles dois caras lá Quando o Joel poderia ter morrido, né E a Ellie vai lá e dá um tiro Então era naquela situação que o Henry e o Sam viam a primeira vez, né, o Joel Com isso, né, já tem a última cena que acontece no episódio passado, né Que o Sam e o Henry emboscam, né, Joel e o Ellie quando eles estavam dormindo E lá eles, né, eles falam que eles não são inimigos E que eles querem nada mais nada menos que ajudar e não prejudicar os dois Começa um papo legal, né, eles se apresentam e tudo mais E até tecnicamente ficam um pouco amigos assim O Joel, né, como era desconfiado, ele pergunta quem é o Henry, né E ele diz que ele é um apoiador da Fedra E que seria, né, meio difícil eles passarem pro local que eles quiserem sem ter, né, ajuda dele O Joel fica um pouco mais desconfiado e também pergunta por que que vocês, né, querem nos ajudar e tudo mais E ele fala apenas se quer ajudar os dois a saírem vivos e tudo mais Só que tem um porém, né Ele já tem um plano e tudo certinho Só que ele também quer sair da cidade Ele e o Henry e o Sam também querem sair da cidade pra se sentirem seguros Porque eles estão sendo perseguidos, né, pela Catherine e seus soldados Isso ele tende a ter um plano tudo certinho e eles teriam que ir por túneis de manutenção Ou seja, passar por esses túneis, atravessariam a cidade inteira e, né, saíram nas superfícies seguras E pra isso, Henry vai ter que precisar do Joel porque ele é um cara muito casca grossa E tecnicamente mataria todos os infectados E também o Joel, né, precisaria do Henry pra mostrar o caminho Porque senão eles não iam sair ali Depois de uns 10, 15 minutos de conversa, eles aceitaram E ficou mais ou menos assim Henry mostra o local e o Joel protege a galerinha ali Bom, eles vão pros túneis Eles chegam nos túneis, né E o bagulho tá muito escuro E parece que tá abandonado Só que eles queriam que ir devagar, né Porque não sabem se ia ter algum infectado Ou algum inimigo esperando por lá, né Porque também o bagulho tava tudo escuro e não podia ir correndo, né Porque você pode se surpreender por um inimigo Sei lá, um cara da fedra Ou principalmente o infectado Eles andando totalmente com cuidado Com lanternas e tudo mais E principalmente também, né Devagar, eles encontram uma porta E eles entram nessa porta E isso aí seria tecnicamente um armazém Ou seja, um bunker Que as pessoas ficaram, né Protegidas no subsolo Contra esses infectados, né Porém, muitas delas não seguiram as regras E provavelmente foram infectadas E, né, não conseguiram sobreviver Porque eles chegaram lá e não tinha ninguém E nessa hora é muito interessante Sinceramente, é uma das cenas mais daora também Porque é lá que a Ellie e o Sam, né Eles têm mais uma proximidade lá Eles começam a conversar sobre revistas, né Um quadrinho que a Ellie também gosta E o Sam também gosta Ou seja, eles ficam conversando E a Ellie fica lendo pro Sam E também fazendo algumas Algumas, né Linguagem de sinais, né Libras Pro Sam entender E ele se comunicar Além do mais, né Que também, depois que eles dêem a revista Eles vão jogar bola Tem o formato de um golzinho na parede E eles ficam chutando a bola De um lado pro outro, né É muito legal essa interação dos dois Enquanto eles estavam jogando bola, né O Sam, ele tava conversando com o Joe E o Sam, né Ele fala que ele fez uma coisa muito ruim Pro Joe, né Principalmente foi pra proteger o Sam Porque o que acontece O Sam, ele tinha uma espécie de uma doença Que se chamava leucemia Ou seja, os únicos participantes As únicas pessoas que tinham esse remédio Era a Fedra Ou seja, ela capturou todos esses remédios E confiscou tudo só pra ela Ou seja, teria que fazer uma troca Uma troca, né Pela vida do Sam Pra buscar esse remédio E alguma coisa que a Fedra pegaria, né E o que ela pegou seria O irmão da Catherine E o Henry, ele entregou Essa pessoa pra Fedra e tudo mais Porém, ele ajudou o Sam Então ele traiu, né Tecnicamente Um companheiro e tudo mais Mas ele foi pra salvar o Sam Que seria mais ou menos A mesma coisa que o Joe faria Com sua filha, Sarah Então foi um Um ato de Tudo bem Foi uma traição Porém, foi uma proteção Depois, né Tem uma cena rapidinha Que fala da Kathleen E ela tá no No quarto dela Onde ela foi crescida, né Com seu irmão E conta algumas histórias Quando eles eram pequenas Que eles tinham medo De trovões e tudo mais E foi ali que ela passou Tecnicamente a maior parte Da vida dela, né Assim, a infância dela Com seu irmão Depois disso, né O Joe e a galerinha Eles vão meter marcha, né Vão sair E entram na superfície, né Então tá lá os quatro Henry, Sam, ela e Joe Andando na superfície E estão até comemorando, né Porque o plano do O Henry deu certo Porém, né Tinha que acontecer esse Porém, tinha que acontecer Alguma coisa E do nada Do nada Um tiro de sniper Quase acerta eles Ou seja Tem mais coisa vindo por aí Tinha uma pessoa de sniper Lá na torre Atirando bala contra eles E o Joe Ele foi ali na resolver Sozinho Subiu as escadas Tudo mais Com cinco minutos De tensão ali E mandou o cara Pra lua, cara E nessa mesma hora Que ele manda o cara Pra lua Ele tinha um walkie talk Que ali dá pra ouvir Algumas vozes, né Da Kathleen Ou seja Falando Afirmando que eles Já estão chegando no local Ou seja Essa pessoa que, né O Joe mandou pra lua Tecnicamente Era um apoiador Ou, né Um ajudante Da Kathleen E aí que o bagulho Começa a ficar sério Ele já vem com o caminhão Passando por todos os filmes De carro e tudo mais E depois de alguns erros, né Depois de muitos tiros Joe vai, tira, 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 tira E ele acaba acertando, né O motorista E mandando pra lua de novo Porém, né Não tinha só o caminhão Tinha mais uns 3, 4, 5 carros Com a Kathleen E o exército dela Nessa parte, né O Henry, o Sam e a Ellie Eles estavam atrás do carro E o Joe tava naquela torre lá Retirando de sniper E, né A Kathleen já tava procurando Com os seus soldados Perto da rua Perto deles Perto do carro E o Henry, né Ele deu uma sugestão Pra ela e o Sam Pra eles corressem pra mata Fugirem e tudo mais, né Os dois juntos É porque o Henry Ele ia Meio que se sacrificar Ia se entregar Pra galerinha Pra eles fugirem, né E foi isso que aconteceu, né Henry até tenta Tecnicamente se sacrificar, né Tenta se entregar Pra Kathleen E até fala Pra deixar as crianças em paz Porém Ela não aceita, né E nessa mesma hora Quando tava tudo acontecendo E talvez Henry poderia ter morrido Nessa hora Porque ela já tava Sendo ameaçada E aqui é quem tava Apontando uma arma Na cabeça dele Acontece um bagulho Meio estranho Aquele caminhão Que o Joe tinha tirado E o motorista, né Mandou pra lua e tudo mais O caminhão ele bateu numa casa E o que aconteceu? Do nada Esse caminhão Começa indo pra baixo E tipo assim Explodiu E foi pra baixo Foi como um Parece que algo Tava puxando ele Pra baixo E nessa hora Lembra daquela A parte que tinha Aquele buraco Aquele buraco no chão Tudo quebradinho Então É nessa parte Que do nada O buraco Quebra O caminhão cai E sai um monte De infectados Sai um monte Da galerinha lá Querendo morder os outros E aí que começa O apocalipse, mano Henry, L e Sam Já tão fugindo Já tão atrás do carro lá E todos infectados Tretando com os soldados Tudo mais Havendo um tiro Pra um lado Pro outro E aí Que aparece Um novo tipo de infectado E também Um dos mais fortes Mais forte O Baiacu Ou seja É um dos Infectados mais Casca grossa Que existem No The Last of Us E Apareceu um Com aquela toda Confusão Perseguição Ele corre Por um lado Por outro Entra do carro Sai do carro Henry e o Sam Eles ficam juntos Tentando se proteger Debaixo do carro Depois eles saem E ficam correndo Pra né Sair dos zumbis Sair dos infectados E tudo mais Enquanto isso Os soldados também Tão metendo bala Nos bichos Só que não tá funcionando Aí tem aquele Baiacu O tal do monstro E que é um monstro Ou seja Ninguém consegue parar ele Depois de tudo isso Um jogo Depois de ele ter Metido um monte de bala Na torre Pra matar infectado Ele desce E os quatro Henry, Sam, Ellie E o Joe Eles vão Eles fogem Pro meio do mato E tudo mais Até eles encontrarem Um lugar seguro E esse lugar seguro É um motel E né A galerinha De lá Todo mundo morreu E Só os infectados Que ficaram Ou seja Ninguém sobreviveu E depois de ter passado Tanta coisa né Henry É Ele dá uma seguinte ideia Pra que Sam O Sam Ele fica com a Ellie E com o Joe Porque Tecnicamente Eles estavam Toda hora atrás Do Henry né E também prejudicou o Sam Isso um pouco E ele queria que O Sam Ficasse com a Ellie E com o Joe Porque Eles Eles iam cuidar melhor Dessa pessoa Dessa criança Do que ele Porque né O Joe é casca grossa A Ellie também Mesmo com 14 anos É casca grossa Já pode atirar e tudo mais Então Eles poderiam Proteger melhor O Sam Enquanto isso né A Ellie Ela tá conversando Com o Sam Tá lendo uma revista Pra tentar acalmar ele E tudo mais Eles conversam né Sobre o que aconteceu Dos infectados Um pergunta se ele tava com medo Ele responde que tipo Já tive mais medo De essas coisas E não tava com tanto medo Aí a Ellie pergunta Do que você tem medo Aí ele fala E vice-versa Tudo mais Eles traem uma conversa né E depois eles se abraçam E ficam tudo de boa Ou seja Um cuidando do outro né E depois a galerinha Foi dormir E o Jaime até fala Pro Sam Tentar dormir Um pouco e tudo mais Porém Ele não vai Porque também a Ellie Não deixa A Ellie fala Pra ele ficar acordado Pra gente ficar lendo Mais revistas e tudo mais E eles decidem Os dois ficarem acordados né Porque a Ellie não ia conseguir dormir E depois já acorda Pra parte da Ellie Que ela tá roncando E tudo mais Que ela dormiu Infelizmente ela não cumpriu Essa promessa E ela prometeu A parte é uma infelicidade Porque o Sam Ele já tá Tecnicamente acordado E a Ellie fala Será que ele passou A noite inteira e tudo mais Mas quando ela vai ver Chega a parte dele E ele tá infectado Infelizmente acabou a amizade E Henry ele atira Né No seu próprio parceiro Sam E depois ele atira Nele mesmo E infelizmente os dois ali Estão mortos E com essa infelicidade E tudo mais Depois de passar o episódio inteiro Contando Tecnicamente da vida Do Henry e do Sam Como eles escaparam E tudo mais Eles Não conseguem sobreviver Né No final do episódio O jogo até faz Uma homenagem pra eles Faz um túmulo pros dois Uma forma de homenagem E também de respeito E Eles vão para o oeste E acaba né Com essa cena Triste Mas é isso Muito obrigado A terem assistido mano Esse foi o resumo Do episódio Cinco Foi muito triste Pô Acho que mais triste Que o terceiro lá Do Bill e do Frank Esse foi triste Mas é isso né A gente vai ter mais episódios Vão ter mais quatro episódios Da primeira temporada E também a segunda temporada Já foi confirmado Não sabe quando Mas já foi confirmado É isso Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau